Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo super pedido, assim, desde que eu iniciei o meu canal há tipo 3, 4 anos Vocês me pedem pra fazer esse bendito vídeo O vídeo é ensinando como eu edito os meus vídeos Eu edito meus vídeos pelo Movie Maker e muita gente não sabe mexer nesse editor E assim, como eu, desde o comecinho, eu edito somente nele Eu não sei me editar em outro lugar, eu já tive outros editores como o Sony Vegas e o Videopad Só que eu não entendia nada Daí eu voltei pro Movie Maker e assim, ele assim, desde sempre tá comigo Ele é super simples, mas por incrível que pareça, muita gente não sabe mexer nele E eu garanto que todo mundo tem o Movie Maker Quer dizer, todo mundo que tem o Windows tem o Movie Maker Então aqui estou eu pra ensinar como eu edito os meus vídeos Então beleza, aqui é a parte principal, a tela inicial Bom, eu já até deixei aqui o meu Movie Maker O meu Movie Maker é a versão mais recente Então se você tem no seu computador, você pode ver uma versão mais atualizada Como eu falei, eu mexo no meu Movie Maker desde sempre Então eu sei fazer bastante coisa nele Ele não é um editor profissional, então ele é bem amador Mas, meu, ele quebra um super galho, então vamos lá Bom, já até deixei aqui pra vocês Bom, ele vem aqui e eu só clico aqui na direita e escolho o vídeo Eu vou editar um vídeo que eu ainda não postei pra vocês E eles tem muitos vídeos São 10 vídeos, olha só, ao total E eu vou juntar todos eles Ele... eu já tava editando, já tava no comecinho Já tava carregando os vídeos Tanto que esse vídeo aqui já até carregou Esse e esse Mas, ele demora muito Agora são 14h24 Até ele carregar os demais vídeos Vai dar mais ou menos Umas 3h20 Umas 3h30 Sim, demora muito Então não vai dar pra eu mostrar tudinho pra vocês Passo a passo, até porque demora muito Então vamos lá Vou esperar carregar tudo e já já eu volto Muito bem, depois de alguns minutos Olha só, agora são 3h04 Não sei quanto tempo se passou Acho que uns 40 minutos Os meus vídeos já foram carregados E agora é só começar a editar-os Olha só que legal Bom, olha só essa primeira imagem Tá terrível, pois é Bom, eu faço toda uma preparação Pois é Eu faço muitas besteiras Por isso que eu uso um editor Bom, esse vídeo é de Get Ready With Me E eu acho que eu vou... É... eu acho não, tenho certeza Eu vou ter que narrar eles Então todos esses vídeos vão ser mudos Então eu vou selecionar eles Como eu seleciono fotos mesmo, sabe E venho aqui em editar, volume do vídeo Aqui, mudo Bom, então eu tive que tirar a câmera do tripé Porque não estava dando certo Bom, então muita gente não consegue cortar, né Bom, então aqui estão os vídeos Fazer o seguinte Eu preciso... Bom, aqui está eu preparando a câmera, beleza Bom, vou começar aqui Essa vai ser a primeira cena Então eu venho aqui em editar Aí, ó Definir ponto inicial Aí, beleza Vamos ver até onde vai essa parte Não, não vai ser essa Pera É, pode ser Então Aqui Dividir Aí vai para um outro vídeo Ele faz um novo vídeo Então vamos ver Quero começar nesse pedaço aqui Eu reclamando do meu cabelo Então, aqui Iniciar Bom, até aqui Dividir Vamos ver Aqui, pode ser Iniciar Aqui, então dividir de novo Beleza, vai ser isso aqui Iniciar Bom, então vamos ver como ficou Bom, então é desse jeito que eu vou cortando as cenas E vou editando, cortando tudo isso que não presta Bom, agora eu quero mostrar para vocês a parte de narração Bom, então eu fui para essa cena aqui do creme E eu vou fazer o seguinte Eu vou editar esse daqui Então vamos lá Aqui Iniciar Né, o ponto inicial Bom, eu vou ficar com ele segurando Opa Tremeu Ah, então Dividir Bom, vai ser só esse daqui mesmo, né Iniciar Deixa eu ver se fica a mesma coisa Ah, apesar que só esse primeiro vídeo já dá tempo Ó É, isso mesmo Bom, então Esse segundo vídeo aqui não precisa Então eu vou excluir a facinha aqui no delete Pronto Olha só Bom, facinho Para narrar eu venho aqui, ó Iniciar Gravar narração E aí é só clicar E aí, ó Já começa a gravar e contar Estão vendo aqui? Que a câmera não está focando muito bem Mas, ó Começa a narrar Bom, quando eu termino de narrar Eu clico em parar Que eu É só apertar aqui Daí ele para Aí o que que acontece? Vem Para você Salvar o áudio Entendeu? Aí eu salvo E aí ele já conta aqui, ó Entendeu? E a própria narração Eu posso também editar, ó Olha só como ficou a narração E aí, ó Já começa a gravar e contar Estão vendo aqui? Que a câmera não está focando muito bem Mas, ó Começa a narrar Bom Tá vendo? É a narração que eu fiz aqui para vocês Gravando o vídeo Bom, eu posso até Ó Como tem aqui as linhas Que são Que é o áudio Eu posso cortar, ó Vem aqui para não perder tempo Até aqui Até aqui mais ou menos Ponto inicial Aqui, ó Ponto inicial Pronto Já economiza o tempo E eu posso também cortar Eu posso dividir Assim como eu faço com os vídeos O meu áudio, ó Chego aqui Por exemplo Eu não quero essa parte aqui, ó Estão vendo aqui? Eu não quero essa parte Estão vendo aqui? Aí eu venho aqui, ó Aqui Clico aqui em dividir Ele pegou, dividiu Vem aqui até onde eu quero começar Aqui E ponto inicial Beleza Ó E assim ficou, ó Vamos escutar E aí, ó Já começa a gravar e contar Que a câmera não está focando muito bem Mas, ó Começa a narrar Viu? Nem pareceu um corte, né? Pareceu que foi Logo sequência Bom E é assim que eu edito Essa parte de narração É super fácil Então, voltando Início Gravar narração E gravar E já começa, entendeu? Pro vídeo não ficar comprido Muitas vezes o que eu faço? Eu acelero o vídeo Como eu faço isso? É bem simples também Bom, olha só Essa parte aqui Eu estou no banheiro Só que, ó O espelho tá sujo, ó Então, essa parte É lógico que eu não vou mostrar no vídeo Eu vou O que que eu vou fazer? Vou cortar Então, vamos lá Bom, essa parte eu vou mostrar Aqui Bom, vou cortar de novo Aqui Onde está Iniciar Aham Então, vamos lá Eu mostrando o secador Opa, aqui Dividir Aqui Opa Aqui Inicial E Cortar Cortar Dividir Bom, agora Vamos para a parte Onde eu vou acelerar Né? Bom Aqui eu comecei Já a secar O cabelo Tá vendo? Bom E se for ver Essa parte eu vou demorar muito Olha só Ela Original Aí não dá, né? Ninguém vai querer ver esse vídeo Então, o que nós vamos fazer? Vamos acelerar Mas, para isso Vamos ter que cortar Editar antes, né? Então, vamos lá Iniciar E Vamos lá Bom, até essa parte Dividiu E Vamos ver Pode ser Iniciar Aqui Dividiu Não Iniciar Nisso eu já estou cortando E adiantando muita coisa Bom Vamos supor Essa parte aqui, né? Eu quero Eu quero acelerar, né? Porque ninguém vai querer vendo Ver eu secar o cabelo desse jeito Nessa lerdeza, né? Então, vamos lá Esse aqui Selecionei ele, ó Cliquei Aqui Velocidade Super fácil, gente Eu sempre clico em dois, ó Duas vezes Então, vamos ver como ficou Ah, muito melhor E assim eu vou fazendo com esses vídeos também Ó Velocidade Dois Aqui E lá vou Legenda também é uma coisa super fácil É muito facinho mesmo É só você clicar aqui, ó Início Legenda E lógico E lógico Você vai escolher A legenda que você quer Bom, eu sempre começo Escolhendo a fonte Eu tenho outras fontes Eu tenho fontes diferentes Porque eu baixo fontes Em site mesmo Você pode até procurar Fontes Pra computador É muito legal E você baixa Super legal Bom, esse aqui chama Sunshine Aqui Sunshine Bom, vamos escrever o nome do produto Então, deixa eu escrever Creme Hidratante Avon Bom, aqui eu escrevi Creme hidratante Avon Acontece que é branco, né, gente? Não vai dar pra ver nada Aí o que eu faço? Mudo a fonte, claro A fonte não A cor, ó Ou eu simplesmente deixo branco E coloco um contorno Aqui, ó Cadê o mouse? Aqui, ó Sempre coloco aqui fino E o pretinho Olha só que diferente Bom, vou arrastar pra cá, vamos supor Bom A duração de texto Vai variar com o tamanho do seu vídeo Mas eu sempre gosto De deixar 5 segundos De texto E esse aqui, ó O que surge do nada Esse aqui E olha só, vamos ver Ó, tá com aquela narração, hein, gente, ó E aí, ó Já começa a gravar e contar Que a câmera não tá focando muito bem Mas, ó Começa a narrar Ó, mas nem todas as fontes vão ficar legais Por exemplo, essa aqui não é uma fonte legal Pra um texto, né Por exemplo, eu vou apresentar o produto Não vai ficar legal esse texto aqui Senão vocês muitas vezes não vão entender Então é melhor uma fonte mais comum Uma areal, enfim Essa aqui é legal pra títulos de vídeo Então fica a dica também Bom, então já mostrei Como eu narro Como eu corto Como eu avanço Como eu coloco Legenda Título também Super facinho Mesma coisa da legenda É só você clicar em Título Né Aí ele vai Ah, vou mostrar pra vocês Como eu posso colocar música Bom Vamos supor Essa parte aqui, ó Que eu estou Né, vou secar o cabelo Olha a minha cara, pessoal Enfim Aqui, ó Eu coloco Adicionar uma música Só que não aqui, ó Uma música no ponto atual, gente Muito importante isso Bom Aqui eu tenho até uma pasta Para Para músicas Para o YouTube Porque não é qualquer música Que você pode postar no YouTube Viu, gente Senão vocês podem até perder o canal Por causa de direitos autorais Vamos supor Esse aqui Prisons to Smile Hum Bom E aqui foi Ó Tá tudo verdinho Porque a música já começa E é alta Então vamos lá Vamos ver se condiz Gente, enfim Acontece que Muitas vezes Tem a narração por cima E o que acontece? A música fica muito alta Porque as vezes a narração é mais baixo O seu O teu áudio Você falando no vídeo É mais baixo Então a música Tem que seguir O mesmo ritmo O mesmo volume Então eu tenho que Baixar Se não Quem tá com fone Meu Deus do céu Coitado de vocês As músicas que eu tenho Não são cumpridas Ó Por exemplo Elas vêm até aqui Ó Mais ou menos Dois minutos de música Então não é todo vídeo Que vai ser a mesma música Então tem que prestar atenção Se você quiser continuar Com a mesma música Eu tenho que fazer De um jeito Que vocês não percebam Que a música Começou de novo E ó A música também Segue a mesma coisa Você pode Dividir a música Como se ela fosse um vídeo Ó Dividir Tá vendo? Aí você Divide a música E vem uma parte pra cá Por exemplo Tá vendo? E aí ela Volta Continua Ó Terminou aqui Parou Aí por exemplo Se aqui fosse um vídeo Em que eu estivesse falando Chegou aqui E continua o vídeo Ó Tá vendo? Muito legal isso Bom Agora o mais Assim Tudo que vocês queriam saber As partes principais Eu já mostrei Essas partes aqui Eu acho que todo mundo Conhece Né? E sabe colocar Ó Animação Né? Ó Assim Tem vários Ó Deu pra perceber? Ó lá Tem vários Efeitos visuais Mas Que eu nunca uso Ó Preto e branco Desfocado Tem um monte Acho que não tem mais nada Que eu possa mostrar Para vocês Ah Tem sim Uma coisa Que é diquinha Dica Da Natasha Bom Muitas vezes Eu esqueço De tirar foto Então pra fazer A capa do vídeo Eu as vezes Não tenho foto Daí o que eu faço Eu tiro Eu clico aqui ó No instantâneo É muito legal Porque ele tira Uma foto Do seu vídeo Então por exemplo Vamos ver aqui Lá pro final Aqui Ah não Aqui está na maquiagem Gente Vai Vamos supor Eu gostei Isso aqui é um vídeo Ó Vamos ver Ó Vai Eu gostei dessa foto aqui Aí eu venho aqui Instantâneo E salvo E ó Não posso esquecer de tirar Porque ela veio como foto Tá vendo? Então eu venho excluir Aqui Viu? E olha só que legal Muitas vezes Eu só uso o instantâneo Eu nem tiro foto Bom A bateria morreu Acabou Mas voltando àquele assunto O instantâneo Muitas vezes Ajuda muito Porque Muitas e muitas vezes Eu esqueço de tirar foto Então eu pego foto Do próprio vídeo Eu tiro foto Do vídeo E bom O vídeo saiu tão rapidinho Eu acho Mas eu acho que deu Pra suprir Todas as necessidades De vocês E também tirar Muitas dúvidas Caso você ainda Tenha alguma dúvida Por favor Entre em contato Com Por favor Entre em contato Comigo Por favor Entre em contato Comigo Me mande um e-mail Ou faça perguntas Até no próprio Comentário Nos comentários Bom Mas esclareça A sua dúvida Eu estou aqui Para te ajudar E agora Aquele vídeo Que eu estava Editando E ao mesmo tempo Mostrando para vocês Está carregando Apenas uma parte Ainda Que eu gosto De ficar salvando Por partes Para não perder Porque eu já perdi Tantos vídeos E tive que recomeçar Tudo de novo Agora o vídeo Está editado Agora só falta A parte de narração Que eu deixo Por último Claro Primeiro eu edito Depois eu narro Para dar o tempo Certinho E bom Deu aqueles 40 minutos Gente Eu reduzi Vai ficar 6 minutos Só de vídeo Olha só O que uma edição É capaz de fazer Bom Então nesse vídeo Eu consegui mostrar Para vocês Como eu narro Como eu corto Como eu acelero Os vídeos Quem mais? Aquelas animações Gente Eu já nem lembro mais O que eu falei Para vocês Bom Mas eu acho Que eu mostrei Bem o básico Até porque Esse editor de vídeo É super básico Não tem muito O que mostrar Para vocês Mas eu acho Que deu para vocês Entenderem Como que eu edito Então é um editor Que eu super 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 recomendo Ele é super facinho E se você tiver Criatividade Você consegue fazer Vídeos Que as pessoas Vão falar Nossa Que editor você usou Nossa Eu também uso Movie Maker Mas como que você fez isso? Então Movie Maker Você tem que explorar Bastante sua criatividade Porque dá para você montar Muita coisa legal Muita mesmo Então você pode ter Um editor super ótimo Ótimo mesmo Aí pertinho de você E fazer uns vídeos Muito legais Gente Eu realmente espero Que tenha ajudado vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Me mandem dúvidas Viu gente Caso vocês tenham Viu Beijo Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau